Se você quer aprender automação residencial com Arduino ou com SP32 ou então se você já sabe fazer alguns projetos mas quer partir para o próximo nível a melhor coisa que você pode fazer é entrar para um curso online e é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje os dois melhores cursos online dessa área que você pode encontrar hoje no mercado Opa, aqui é a Luan e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui em Deezer aqui a gente fala sobre Arduino, SP32, automação residencial e vários outros assuntos dessa área e mais especificamente no vídeo de hoje eu vou te apresentar os melhores cursos de automação residencial, internet das coisas que existe no mercado hoje os cursos online onde você entra e se desenvolve muito mas antes da gente partir já para o conteúdo não se esquece já de deixar um like no nosso vídeo que ajuda demais o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas e também verifica a sua inscrição no nosso canal muita gente assiste aos nossos vídeos e não são inscritas então dá essa força aí para o nosso trabalho e se inscreve agora bom, e você deve pensar putz, mas por que fazer um curso online se já tem tanto material gratuito na internet, né? bom, e a maioria desse conteúdo gratuito que tem na internet e até falando aqui dos vídeos do nosso canal são conteúdos soltos, né? eles não são uma sequência lógica e essa é a grande diferença para curso online para os treinamentos online porque num treinamento você tem uma sequência lógica que você deve seguir você vai dar evolução ali do zero até o avançado seguindo a estrutura lógica que o curso te proporciona então o seu aprendizado é muito mais rápido você entende todas as etapas você não fica pegando peças soltas e tentando montar esse quebra-cabeça, né? o treinamento é legal por causa disso você tem uma linha lógica para seguir o outro ponto também é o suporte quando você está desenvolvendo ali sozinho e tudo mais às vezes surge uma dúvida, uma dificuldade e você não tem com quem consultar você tem que ir para a internet, ficar procurando, pesquisando em fóruns acredito, eu já fiz muito isso, né? no começo, eu já quebrei muito a cabeça e a diferença de um curso é que você tem o suporte tem alguém para te ajudar e auxiliar e tirar todas as suas dúvidas então aqui eu vou te apresentar dois cursos que vão realmente transformar o seu desenvolvimento de automações vão realmente te impulsionar nessa área e o primeiro curso é o meu curso de automação residencial com o Arduino ele é um treinamento totalmente online onde eu te ensino do zero a criar as suas automações utilizando o Arduino então, nele você vai aprender desde a programação com o Arduino você vai aprender o desenvolvimento de aplicativos para controlar essa automação e fazer todas as ligações elétricas e eletrônicas deixa eu até te mostrar aqui a página do curso para você conhecer mais a fundo sobre ele bom, então estamos aqui a primeira coisa que eu já quero mostrar para vocês são alguns depoimentos dos nossos alunos então aqui é uma mensagem que eu recebi lá no grupo dos nossos alunos onde eu dou todo o suporte e o Sérgio comentou o diferencial do seu curso é que você está sempre atento respondendo nossas dúvidas e solucionando problemas aí o Israel falou isso é verdade porque ali a gente sempre preza pelo suporte ao nosso aluno aqui foi o Carlos que mandou no Instagram, no direct que ele falou que comprou o curso no ano passado e só foi começar a ver agora e ele falou foi uma pena ter demorado tanto pois é bom demais estou assistindo uma gama de conhecimentos de automação que eu nunca tinha tido antes o Yuri falou que entrou até num grupo de robótica tudo pelo curso que ele aprendeu acho que até o Carlos também que falou que finalizou a primeira automação o curso foi um divisor de águas para ele então ele evoluiu muito e no curso, como eu falei você vai conseguir fazer automação de lâmpadas TV, ar-condicionado, portal automático e tudo mais que a sua criatividade permitir então aqui só tirando algumas dúvidas que as pessoas têm que se online realmente funciona e hoje a gente já tem mais de 3.525 alunos e se funcionou para eles vai funcionar para vocês também aqui a questão do suporte onde eu já te falei que a gente tem um grupo e muita gente pergunta mas quando começa e como o curso é online assim que você se inscreve você já pode assistir todas as aulas isso que é o legal e o pessoal tem dúvidas se serve para até quem não tem conhecimento e sim porque eu ensino tudo do zero como eu falei desde a programação até a parte elétrica e você também terá materiais em PDF para acompanhar todo o curso então aqui são alguns projetos desenvolvidos para os meus alunos então aqui eu não vou deixar muito a seguir porque esse aqui tem música depois vocês entrem lá no link que eu vou deixar na descrição e você vê o projeto aqui esse aqui é o do Bruno ele fez um painel completo de automação e fez por comando de voz e tudo mais ficou bem legal esse aqui é o do Neudis que ele controla o portão esse aqui é tudo isso no treinamento a fazer o aplicativo programar o Arduino e fazer a ligação aqui com o portão então ali ele está controlando esse aqui do Wesley do curso que ele controla a televisão por comando de voz vai lá e muda o canal ensina isso aqui no treinamento e aqui é a parte controlando só as lâmpadas então isso aqui é um pouquinho de tudo que você vai aprender lá dentro aqui eu falo um pouco mais sobre o mercado aqui são vários depoimentos como eu falei a gente tem mais de 3.500 alunos então vários deles deixam vários depoimentos porque realmente evoluíram no treinamento é que eu falo um pouco sobre mim que eu tenho mais de 11 anos de experiência em automação em elétrica e eletrônica aqui é um pouco do conteúdo do treinamento deixa eu abordar aqui para vocês para vocês entenderem o que você vai encontrar lá dentro no módulo 1 eu vou te dar uma introdução do que de fato é automação residencial para você entender o que é e não sair desenvolvendo projetos aleatoriamente no módulo 2 a gente cria uma automação do zero com o bluetooth que é uma rede mais fácil de utilizar e aqui eu já te ensino de fato a fazer as programações desenvolvimento de aplicativo controlar a lâmpada TV portão automático automação por comando de voz depois você aprende aqui automação por internet para não ficar dependente do bluetooth na rede local você coloca pela internet conecta de qualquer lugar do mundo depois automação por wi-fi utilizando a node MCU bem legal aqui esse módulo 5 que eu falo que é um módulo de TCC digamos assim porque a gente vai juntar tudo que a gente aprendeu nos módulos passados e aplicar aqui na prática e vocês vão aprender por exemplo fazer essa automação aqui criar um quadro ligar as lâmpadas e tudo mais e o módulo 6 de vendas para vocês caso queira dar um passo a mais já conseguir começar a fazer uma grana com seus projetos de automação e de bônus claro para quem está começando do zero tem um curso de eletrônica básica depois ebooks com vários projetos de arduino porque até eu coloquei aqui nada melhor do que praticar para ficar bom e aqui vocês vão ter muitos projetos para praticar e incrementar ainda mais as suas automações e depois um ebook de internet das coisas com o S8266 vocês também terão acesso ao certificado garantia né às vezes você entra no treinamento não é para você em sete dias vocês podem pedir o seu dinheiro de volta e a gente devolve sem crise nenhuma então isso aqui é tudo que vocês vão aprender no nosso treinamento de automação residencial com arduino e o segundo treinamento que eu quero indicar aqui é o nosso curso de internet das coisas com a ESP32 a ESP32 ali é uma placa já com comunicação wifi e aqui você vai aprender tudo também para fazer as suas automações com ela né e esse treinamento aqui é o nosso último treinamento o mais recente então ele está constantemente sendo atualizado né então por exemplo olha o que você vai aprender dentro dele né novamente introdução à internet das coisas entender o que de fato é a internet das coisas aqui é uma introdução à ESP32 para você conhecer mais a fundo sobre ela né como que ela pode ser utilizada em que projetos pode ser aplicado aqui no segundo módulo no terceiro no caso vocês vão criar a primeira automação mais simples com ela vocês vão aprender a conectar a internet e controlar os seus equipamentos da casa desenvolver aplicativos para Android para iPhone e realmente fazer uma automação mais completa e realmente sua primeira automação com essa placa completíssima né depois a gente vai para o módulo MQTT e o MQTT é o protocolo de comunicação mais utilizado na internet das coisas isso aqui não utiliza só em automação residencial utiliza na indústria tanto que a primeira vez que foi feito o MQTT foi ser para utilizado com satélites então realmente vocês vão ter o conhecimento de uma tecnologia que é utilizada em várias áreas né você pode aplicar em várias áreas e nesse módulo aqui eu te ensino tudo do zero desde a parte teórica para você entender tudo como funciona o MQTT a gente vai criar projetos para a SP32 criar aplicativos e utilizar aplicativos prontos que você consegue conectar tudo também eu ensino aqui o módulo SP Rainmaker e o SP Rainmaker o que que é? é um aplicativo profissional da Expressif que é a empresa que desenvolve a SP8266 e nesse módulo aqui você vai realmente aprender a utilizá-lo do zero né com ele você consegue agendar horários né para ligar e desligar os equipamentos consegue ler dados de sensores e se dependendo por exemplo da temperatura você liga outro equipamento então isso aqui deixa muito profissional e claro ele tem integração com a Alexa né que o pessoal gosta bastante de fazer então isso aqui vai deixar os seus projetos bem profissionais e por último né o último módulo são as ligações elétricas né como você realmente junta tudo isso e liga isso aí na prática né para controlar lâmpadas motores enfim qualquer dispositivo que você quiser acionar esse curso também tem certificado e a garantia e você tem acesso ilimitado a ele então se você realmente quer evoluir na área de automação seja com Arduino ou com a SP32 esses dois treinamentos são perfeitos para você eu vou deixar na descrição o link dos dois é só clicar lá e se inscrever que eu tenho certeza que vocês vão evoluir bastante nessa área como eu falei eu tenho mais de 3.500 alunos e se todos eles aprenderam você também vai aprender e vai se destacar nesse mercado que cresce muito que é a automação residencial e a internet das coisas bom por esse vídeo é só não se esquece de deixar nos comentários o que você achou se você tem alguma dúvida sobre o treinamento deixa aí que eu te respondo não se esquece de deixar um like não custa nada para você ele ajuda demais a gente aqui se inscreve no canal também me segue lá no Instagram arroba endeazer que lá eu posto bastante conteúdo mostro todos os bastidores por trás dos projetos que eu faço e tudo mais e a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço valeu falou e até mais